Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Bolsa de Palha de Carnaúba. Para quem não me conhece, o meu nome é Eric Barros, sou artesão aqui no estado do Ceará. Desde já peço a todos que estão assistindo esse vídeo que compartilhem, que se inscrevam, principalmente. Se inscreve, não custa nada vocês se inscreverem no nosso canal para estar nos possibilitando a gravar e trazer novos modelos para vocês. Hoje eu venho trazendo para vocês aqui esse modelo que é um modelo quadrado de ponto aberto. A bolsa quadrada de ponto aberto, forro em tecido de cetim, que é um forro que destaca bem a beleza da bolsa. Como vocês podem ver, a customização dela está perfeita, olha. Olha que tom desse cordão. Então está muito bonita a bolsa. Para você que quer presentear, quer negociar com bolsa de palha, a minha orientação para você é comprar direto de quem fabrica sempre. Compre direto de quem fabrica sete fixos, que a pessoa realmente trabalha com o artesanato ou com o produto que você quer adquirir. Isso é muito importante. Isso é muito importante que o fornecedor também tenha disponibilidade para estar lhe dando atenção e estar esclarecendo todas as dúvidas. Porque, como eu sempre falo, ele tem que ser o primeiro interessado que você venda bem. Gente, somos profissionais no artesanato em palha de carnaúba. Eu vou deixar o número. O número já está aí na barra do vídeo. Nosso Instagram está logo acima. Bolsa de Palha D é o nosso Instagram. O nosso WhatsApp vai estar aí na barra do vídeo. Para que você entre em contato. Você que está interessado a ter essas peças aqui na tua loja. No teu quiosque na beira da praia. Para você que está interessado também a vender em casa. Isso aqui é uma renda para você. É uma renda extra. Para quem quer ganhar um dinheiro extra nesse final de ano. A opção é essa. Bolsa de Palha de Carnaúba. Desde já, lembrando a vocês. Para vocês se inscreverem. Que é muito importante vocês impulsionarem esse canal. Vocês estarem se inscrevendo. Se inscreve. Compartilha o nosso vídeo. Para os teus conhecidos. Para o teu grupo da família. Para o teu meio familiar. Do teu pessoal. Vou estar sempre à disposição. Para atender todos vocês. Aqueles que entrarem em contato com a gente. Da Bolsa de Palha de Carnaúba. E bem gente. É isso aí. Vou deixando aqui um abraço a todos. Mandando um abraço para o pessoal que já é inscrito. Para os nossos clientes. Para os nossos amigos. Para o pessoal que vem compartilhando. Para o pessoal que vem comentando aí nossos vídeos. Que não perde nenhum vídeo. Deixa no comentário qual é o teu estado e cidade. Que você está assistindo nossos vídeos. Para a gente poder no próximo vídeo. Estar mandando um abraço específico. Para o teu estado e cidade. E para você. Que quer que eu faça a divulgação aqui da tua loja. Para você que quer que eu faça a divulgação. Aqui do teu negócio no nosso canal. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. Para mais informações. Que a gente vai estar divulgando aqui. As lojas. Vamos estar divulgando. O teu ponto de negócio. Vamos estar divulgando o que você quiser. Entre em contato com a gente. Que a gente vamos estar aqui. Falando o nome da tua loja. Tanto nos vídeos. Quanto nas lives que a gente fizermos. É isso aí. Um obrigado a todos. Não esquece de se inscrever. De ativar o sininho. E continue nos seguindo. Que é para estar por dentro das novidades de bolsa de palha de Carnauba.